Fala galera, aqui é o Bernardo, eu estou todos os dias trazendo o Rumo ao Estrelato em live. Se você quiser acompanhar, acende-se aqui no vídeo no YouTube, buia.live.com.br Estou todos os dias lá a partir das 22h15 da noite. E o Bernardo Júnior, galera, assinou contrato com o Londrina. O Bernardo Júnior já tem atraído a atenção do mundo do futebol, desse jeito gordo. Bom galera, vamos avançar aqui então no calendário. Lembrando que o Bernardo Júnior ficou praticamente dois anos parado, dois anos sem jogar. E o objetivo até o final dessa temporada é cair para 100kg. Bom, o Bernardo está super pesado, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a velocidade no máximo. Vamos deixar aqui o chute no máximo também. A força não precisa, mas a resistência vai precisar no máximo. Dito eu que isso aqui ficou legal. E agora o Bernardo pode ir para a sua primeira partida. Galera, primeira partida, o treinador não colocou a gente para jogar e o Londrina venceu de 1x0. Tem o segundo jogo agora. Possivelmente o treinador deve colocar a gente. Vamos ver se a gente está entre os jogadores titulares. E temos a grande oportunidade, galera. 69 de overall é a nossa chance. Setona para cima. Vamos ver no que vai dar. Vamos lá então, rapaziada. Vai ser a grande estreia de Bernardo Júnior depois de dois anos sem entrar em campo de futebol. E eu quero que vocês comentem aí embaixo. Vocês estavam com saudade do Bernardo Júnior? Vocês acham que o Bernardo Júnior, apesar de ter alguns quilinhos a mais, vai conseguir dar a volta por cima? Vai conseguir voltar a ter aquele mesmo corpo que ele tinha antes? Veremos hoje o seu retorno contra a Chapecoense. Lembrando que a Chapecoense, o pai dele fez muito sucesso aqui. E para a gente é uma grande honra poder estrear novamente aqui pelo futebol brasileiro. É um time de segunda divisão, mas não tem problema. Bernardo Júnior, você está gordo, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, galerinha. Olha só o Bernardo Júnior, camisa 9. Eu vou jogar com essa câmera aqui que eu sei que vocês gostam dela, né? E como eu sei que eu tenho pouca resistência, mano, eu vou tentar ficar o máximo possível aqui no meio campo aqui, ó, e tentar jogar por uma bola. Certo? Porque o Bernardo não tem mais aquele fôlego de antes. A gente vai ter que usar bastante o corpo, né? Ó, olha o toque de cabeça do Bernardo. Primeira participação, já entregou a bola para o Chapecoense, galera. É, pelo visto só está eu aqui na frente, o time está todo retrancado. Beleza. Ah, não chegou. Olha só o giro. O Bernardo vai tentar bater para o gol e vai bater para o fundo do gol, Anselmo Ramon. Aí não, hein, galera. Aí não, hein. Tudo igual, um a um. O time está todo atrás. Olha o vacilo, o Bernardo tentou ajudar. Mas o Bernardo está muito pesado. Vamos tentar fazer o Bernardo perder um quilo a cada jogo, né? Bernardo, não corre tanto, não corre tanto. Vai ter mais oportunidade. O empate é nosso, hein? Linda, Bernardo Júnior. Voltou para ajudar na defesa. Está demais. Olha só o passe por cima. Bernardo Júnior está passando do lado. Pega essa bola, beleza. Vamos embora, vamos embora. Passou, pode sair o gol. Tocou, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Gol! 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 Olha o Bernardo Júnior aí, velho. Meu Deus do céu, olha esse gol. Olha esse gol, rapaziada. Eu não acredito, mano. Que isso? Não faz... Mano, ele está gordo, mas ele sabe jogar bola, né, rapaziada? Cara, ele está gordo, mas sabe jogar bola. Isso é uma verdade, hein? Já começou a meter no gol o Bernardo Júnior. Na estreia? Que isso? Será que vamos levar Londrina para a primeira divisão, rapaziada? O que vocês acham disso aí? Pegou é nóis, hein? Rapaz, o Bernardo Júnior está demais hoje, hein? Está demais hoje, hein? Está demais hoje, hein? Está demais hoje, hein? Que isso, Bernardo Júnior! Que defesa linda do goleirão. Olha só, velho. Não tinha um jogador para acompanhar o Bernardo Júnior. Ele foi na força, foi na força física. Finalizou. Quase a bola ainda entrou para o gol. Nossa, estou com o meu olho coçando, velho. Olho do pai está coçando, galera. Está coçando. Ah, não acredito, mano. Não acredito, mano. Alguém sabe me informar se tem um gol fora de casa que conta, mano? É, a gente por enquanto está avançando porque tem um gol fora de casa, né? Pô, mas o time não pode passar. Levou dois gols, mano. Levou dois gols o nosso time, cara. Olha isso, mano. Não, não deixa fazer. Não deixa fazer. Não deixa fazer, mano. Caramba, que time ruim, rapaziada. Gol da Chapecoense. Não deixa fazer, mano. Três gols da Chapecoense, velho. Tomamos a virada, cara. Aí elas dão, ó. Três jogadores contra um, rapaziada. Olha que time ruim, velho. Bom, o time dá muito mole. Desde fazer um gol, a gente se classifica. Só um. Precisamos só de mais um. Bora. Quem confia nesse gol? Quem acredita? Quem confia? Quem confia? Derrubaram o Bernardo ali. Chega com perigo. Olha esse. Vai, 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 vai. Isso. Faz, por favor. Vai. Gol. Gol. Vamos. Bolaço, galera. Isso. Era o que a gente queria. Top. Sensacional. Linda, linda, linda. Olha lá. Eu atrapalhei. De uma certa forma, eu ajudei. A bola sobrou. Bateu. Entrou na trava. E foi pro gol. Era o que a gente precisava, galera. Mas que o time tá ruim, tá ruim pra caramba, mano. Mas que o time tá ruim, tá ruim demais. Não contra não. Foi gol meu. Foi gol. Foi gol meu, Luiz. Foi gol meu. Tá de sacanagem. Tiraram o meu gol, galera. Presta atenção, ó. Tocaram em mim. Eu limpei. Recebi. Chutei. Foi gol meu. Gol meu, galera. Foi gol meu, galera. Foi gol meu, mano. Foi gol meu, rapaziada. Não foi não. Olha lá, ó. Ah, bateu ali, mas já era gol, galera. Já era gol, galera. Já era gol, mano. Não. Gol meu. Tiraram o meu segundo gol. Não. Tá de sacanagem, velho. Não, não. Tá de sacanagem. Foi meu sim, velho. Foi meu sim, galera. Foi meu ou não foi, rapaziada? A galera da buia aí. Foi meu ou não foi? Vai terminar o jogo. Tá falando que foi meu, rapaziada. 3x3. Nossa, que jogo. Que estreia, hein? Caramba, galera. 3x3. E estamos na próxima fase. Vambora, vambora, mano. Só vamos. Quem avança, então, galera? Brasil de Pelotas, CSA, CRB, Operário, Ferroviário, Ponte Preta, Remo, Londrina, e Guarani. Olha aí, molecadinha. Estreia com gol, hein? Nota 7.0. Era pra estar com dois gols, né? Se não fosse aquele gol anulado lá. Mas, beleza. Vamos, então, pra segunda fase. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. O que vocês acham que vai acontecer, manos? Contra o Fluminense. Vamos ver isso daqui. E o Bernardo Júnior. Cadê o Bernardo Júnior? O Bernardo Júnior no banco. No banco. Tá bom, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Bernardo entra agora no segundo tempo. No Maracanã, hein? Já era pra ter dois gols, já, mano, nesse retorno de Bernardo Júnior. Mas vamos ver como é que vai ser aqui pela Copa do Brasil. Quem ganhar esse jogo aqui, mano, vai muito tranquilo. Lembrando que se a gente fazer um gol na casa deles, do Fluminense, a gente tem a vantagem do empate lá na nossa casa, né? Só queria um ataque, mano. Mais nada, galera. Só um ataque. Só um contra-ataque. Meu Deus, tira daí essa bola! Pro gol! Abel Hernandes! Gol! Fluminense! Não pode vacilar assim, Londrina. Não é assim que faz. Um salve para minha cidade. Itabaiana fica em Sergipe. Tá vendo isso, rapaziada? Estamos ao vivo, gravando live. Olha esse passivo. Vocês querem participar dessas emoções? Esses estresses? Cara, cola na buia.live.com.br. Olha a paradinha, batida seca. Gol, Fluminense! Agora tem que fazer dói. Complicou o topar, mano. Complicou o topar. Complicou o topar, isso é a felicidade. Toca. Toca. Ah! Ah! Linda, vai! Toca! Chuta alguém, por favor, e não me diga... Vamos! Quem confia, galera? Digita um aí, pelo amor de Deus. Vamos! A putência do Mito Bernardo, mano. O Bernardinho tá gordinho, mas tá jogando muito, velho. Tá gordinho, mas tá jogando muito, galera. Linda, linda, linda. Olha só, mano. Que habilidade do Gordinho. Olha isso. Foi pra cima. Saiu trompando tudo. Desse jeito, mano. Cada gol é um quilo a menos, hein, galera. Foi o que a gente combinou. Cada gol que o Bernardo faz é um quilo a menos. E cada assistência que ele dá é um quilo a menos. Ou seja, no último jogo com um gol, agora uma assistência. São dois quilos. Ele tá com 130, agora vai cair pra 128, hein. Vamos, vamos, vamos do lado. Agora só mais um. 83 minutos. Isso! Tem que ir na confiança. Tem que ir na confiança. Só não vacila, time. Só não vacila. Só não vacila que eu tô começando a acreditar. Só não vacila, 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 só não vacila. Só não vacila, tio. Só não vacila, só não vacila, gente. Clube, desce! Ah, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Acabei de falar. Só não vacila, cara. Não dá, mano. Não dá, mano. Esse time é... É difícil, mano. Esse time é difícil. Não, vergonhoso, galera. Vergonhoso. Esse é o resultado. Como é que vamos brigar com o título da Quarta do Brasil? Agora no jogo de volta, Londres tem que fazer 2x0 pra conseguir avançar pras quartas de final. Será que vamos conseguir? Palmeiras empata com a Ponte Preta. O Botafogo ganha do Vasco. Corinthians, Curitiba ganha de 4x1. Grêmio 4x0. Fluminense 3x0. Bahia 4x0. Atlético Unidas 4x0. E Internacional 3x1. Vamos lá, rapaziada. Temos que fazer 2x0. É uma grande missão para Bernardo Júnior. Ele tem a experiência, ele tem a jogabilidade, ele tem sangue de jogador profissional. Tá gordinho, tá? Mas ele tem a habilidade. Bora, bora. Apita o apitro. Bola rolando. Vamos pro jogo. Temos que meter dois, hein? Temos que meter dois. E o Bernardão vai vir tudo pra cima. Vamos, meu time. Vamos, meu time. Vamos, meu time. Toca do lado. Vai pra cima. Toca de novo. Vamos. Vamos, Bernardo. Sapeca o bambu. Falta alguma coisa, juiz. Amarelo, vermelho, pênalti. Nada. Não marcou nada, velho. Perdemos. Perdemos. Eliminados. Eliminados. Vergonha. Isso é uma vergonha, mano. Isso aí, galera. Eliminados, então, pela Copa do Brasil. Uma vergonha o que aconteceu. A gente tá com três jogos. Um gol e uma assistência. O Bernardo Gordo, com 130 quilos. Tá jogando mais do que todo time da Juventus. Choro? Pode ser. Estresse? Um pouco também. Mas tranquilo, rapaziada. Voltamos amanhã pra estrear pelo Campeonato Brasileiro. Aqui contra o Botafogo. Contra a Londrina. E contra o Vitória. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje só foi estresse. E a gente volta amanhã com mais de um treino aqui pro Bernardo. Pra ver se perde mais alguns quilos, tá? Fala, rapaziada. Chegamos ao final de mais um Rumo Estrelato. Depois de amanhã a gente volta com mais um episódio. Se vocês quiserem acompanhar todos os episódios gravados ao vivo, sem edição. Certo? Eu estou na bui.live. Barra da Guinness Play. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Segue nós lá. Beleza, 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 beleza.